Se tudo se sente, você se trovei a acontecer comigo Só tem um bocado, mas tem um rei de um carro com você Se a mulher quiser, eu já faço isso Estou a dar pra você E desse jeito Ele chora, ele chega na pena Mas eu sei, eu sou por você Porque toda vez ele é a cruz e tal Onde estamos, mas não é de mim Se a mulher quiser, eu já faço isso Mas não é de mim Eu sei que o meu discurso Tive o incórdia, eu vou ver se fala Acordou, acordou Se a mulher quiser, eu já faço isso Se a mulher quiser, eu já faço isso Mas a mulher quiser, eu já faço isso Acordou, acordou E desse jeito, eu já faço isso Eu já faço isso Eu já faço isso Eu já faço isso Acordou, acordou Se a mulher quiser, eu já faço isso Se você só vai, eu não escute Faz até que esqueça do tempo Acordou, acordou Esse é o ex-chitar, eu já faço isso Um beijo me fica mais gostoso Te afirmo, não dá Te quero, não Quem vai me aprender, vai me levantar, não